E aí Só quero ver a reação dela na hora que vê que estou chegando de olho Porque, mano, ela queria muito andar de áudio, tá ligado? Ah, serve de nada, não sei, deixa eu testar se eu ir na terceira ou não Sem um like, sem um, sem um Oi Fernanda Oi É eu, Mike E aí, beleza? Tudo bem? E aí, tranquilo? Tudo com você Finalmente conheci, hein? Finalmente conheci Tô com uma sede, vamos lá, não sair lá Você veio direto do trabalho? Não, tava em casa Achei que você tinha vindo do trabalho Que carro que é esse? É, é o meu carro esse aqui? É? É, branquinho Ai, amigo, então acho que eu não vou não Vai dar pra ficar É, cadê tua Audi? Ah, não tá aqui comigo agora Ah, mas era mais gostoso, né? Você não quer ir buscar ele e voltar me pegar? Vamos, vamos conhecer aqui, daí quem sabe Vamos marcar uma próxima vez? Pode ser? Não, vamos aqui, pô Tô com uma sede do aquele açaí que você falou que queria tomar Ai, eu tô doida também, mas ai Eu queria conhecer teu carro, teu carro legal Conhecer eu, é um carro, pô Mas eu também queria conhecer você, lindo Então, vamos conhecer então Vamos nessa Fechei, fechei Não, vamos combinar uma outra hora Que que tem, cara, meu Deus Não, vamos combinar uma outra hora Daí você vem com ele me pegar, a gente dá um rolê legal Toma um açaí Tá bom? Não, vamos... Ei Vamos nessa, pô Você tá ligado por causa do carro Ah, eu tava esperando outra coisa, né, lindo Tô esperando o quê? Queria que você viesse no Audi, né? Pra gente dar um rolê legal O que que tem a ver o carro, velho? Ah, tem tudo, né? Um carro legal, você é um cara legal também Eu sou legal, mas você não quer sair comigo Do carro ou desse carro, só porque ele é mais antigo Eu achei que você tinha vindo direto do trabalho até É Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá então, daí Se eu conseguir voltar, né, sai com outro carro Se você quiser esperar também Se você quer esperar? Quanto tempo mais ou menos? Ah, não sei, vai demorar aí uma meia hora aí Ah, então tá, se não serve nada pra fazer nesse tempo, você me manda um ato Nossa, tá bombando assim o negócio? Se não serve nada Ah, eu queria sair com você, né, gato Então vamos lá, aqui, ó Não Então já eu volto aqui então Tá bom Você vai me esperar? Você me manda um ato, se eu não marcar nada com outra pessoa, nem só Caramba Caramba Jesus Mano Mano, não tô ouvindo isso Eu não aviso Vocês estão vendo a gente que mulher é interesseira Quando mulher é interesseira, mano, é assim Se eu não arrumar nada com outra pessoa Eu te aviso Mano, muito, velho E o carro tá aqui perto, tá ligando Eu já vou pegar, eu vou só conversar um pouquinho com o Rafa, tá ligando E... pra voltar ali, mano E eu não sei se eu vou trollar ela Se eu só dou um... Uma liçãozinha nela Vai falar, não Mano, não sei, daí vocês tem que comentar aí também pra me ajudar Um jeito aí de... De dar lição nessas meninas Porque, mano Vou lá buscar o carro E vocês vão ver Fica de olho, tá ligado? Fica de olho ali Galera Agora vocês vão ver, tio Vem o caranga Jesus As meninas doidas mesmo, tio As meninas doidas com esse bagulho aqui, mano O bagulho é louco demais, doido Tá ligado? O bagulho é muito chavoso Eu vou por aqui, mano Parar lá Pra ir pro prédio, tá ligado? Da voltinha ali Na... De jeito certo, linda Da rua Parar lá Vem aqui, né Que chavoso Tipo De um jeito aqui que ela... Que ela vai... Vai endoidar De certo? Ah lá Olha lá É doido, já é doido Tá bem interesseira, tá ligado? Bem interesseira Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Vocês vai ver, tá ligado? Esse bagulho é louco ou não? Ó E aí, falei que eu voltava, né? Eu também te esperei, né? Ah, você espera, né? Tava na lombriga pra andar Lindo Não custa fazer um agrado Não custa fazer um agrado, tá vendo? É Ai, que lindo Ai, que lindo Não precisa ler, né? Linda Não, e você é mais Eu sou mais? Acho que você tá melodindo, hein? Ah, o Gustavo Lima fez a música pra você Eu tô achando que você só tá querendo, sabe? Meter o louco Você acha um pouco bonito? Acha um pouco bonito? Claro que sim Gosta? Sim Agora Agora você tá feliz, né? Agora a gente vai começar a sair, né? Agora esse carro vai sair Matar minhas lourinhas, né? Agora, velho, agora não é matar, né? Matar aquilo que tava matando, né? Nossa, hoje em dia tá quente, né? Nossa, tá vendo? Nossa, tá vendo? A gente sabe que aquele ô não tem ar e a pé Não é que também tem o ar que vai te ligar Mas daqui a gente pode ligar É Como sabe o que é o ruim do calor? É Muito calor mesmo, é ter que andar a pé É, realmente Então fala o seguinte Então fala o seguinte Já que você tá bem perto Vai indo dentro da sua casa Mentira Hum, lógico Que é verdade Não Ah, por que? Ah, por que? Você acabou comigo ali? Me tirou um monte ali por causa do carro? Não Vai, vai Não, menino Não precisa Não, não, não vai Mentira Daqui dá pra você ir a pé Dá pra você pegar um ônibus, entendeu? Mas não vem querer escolher por causa de carro, motos, esses negócios Mentira, você não tá fazendo isso comigo Nossa, difícil esticar o braço assim, né? Me ajuda, vai, estica você Vamos comer nosso açaí Hã? Vamos comer nosso açaí Açaí, eu nem gosto de açaí É, você falou pra mim que gostava Você me chamou pra ir comer açaí até Na verdade, eu comi um pastel Pastel Vai lá, pelo amor de Deus Mano, isso é muito interesseira, velho Muito Tem quem goste, mano É Tô, tô vendo Bota Ih, tem geladeira em casa, não? Pronto Ah, dali Mano Mano Ô, menino, isso que eu não achou demais Não dá, rapaziada Não dá, tá ligado? Não dá Não dá, tá ligado? Não dá, mano Não dá É tenso, mano Ah, eu não sofro desse jeito, mano Cortar isso aqui Então o trânsito ali Por aqui, tá ligado? Mano, não dá Não dá pra mim Muito interesseira Tem que cortar, tá ligado? Rapaziada, mano Vocês viram, né? Mano, tá difícil, tá ligado? Achar uma menina que não é assim, mano Hoje em dia, muita mulher tá sendo interesseira Tipo, igual eu falei Eu não generalizo, tá ligado? Eu sei que muita mulher é humilde Muita mulher trabalha pra conquistar suas coisas Mas, mano, vem mulher que é interesseira Tipo, demais, demais, demais Que nem ela ali, mano Ela não soube nem disfarçar, tá ligado? Na hora que eu tava lá com o Uno Ela falou Se nenhum homem melhor do que você Ou então alguém que ela conhece Um contato dela Me mandar mensagem Eu te espero Olha o tipo Olha o tipo Mas eu quero que vocês comentem O que vocês acharam, tá ligado? Deixa a opinião de vocês Que eu vou estar de olho aí Em todos os comentários Beleza? Bom, por hoje é só Vamos ver nesse vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui